Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, eu sou Davidson Barbosa, você está no episódio de número 83 do Pré-Recocast. Hoje eu vou te ensinar sobre quatro indicadores que você precisa saber, que você precisa conhecer, analisar para escolher melhor as suas ações, para poder comprar melhor os seus ativos. Então, se você gosta desse assunto de educação financeira, já dá um curtido aqui no meu vídeo, já ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e já compartilha com os amigos também, porque é muito interessante. Se você conhece alguém que começou a investir, se você conhece alguém que está querendo comprar ações, essa pessoa precisa ver esse vídeo. É um vídeo onde eu vou entregar aqui os quatro principais indicadores para qualquer investidor que quer comprar, que quer se posicionar em alguma empresa, em algum ativo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para ficar ainda mais interessante esse nosso conteúdo aqui, tá bom? Então, se você está vendo aqui a tela, o primeiro indicador que eu estou falando aqui é sobre ROE. ROE é retorno sobre patrimônio líquido. Quanto mais alto esse ROE, quanto maior esse ROE, melhor. Se você entende a palavra retorno, retorno sobre patrimônio, retorno sobre o que a empresa tem, é uma empresa saudável. É uma empresa que está dando lucro, é uma empresa que está crescendo, é uma empresa que está te dando de volta aquilo que você investiu, se posicionou. Então, retorno sobre patrimônio líquido é um bom indicador e esse indicador precisa estar crescente, precisa ser maior, melhor. Quanto maior esse indicador, melhor ele é para você decidir e escolher uma ação. Eu coloquei aqui essa ação desde já, tá? Nenhuma ação que eu estou colocando aqui, nenhum nome, nenhum ativo é para você comprar. Eu estou usando aqui como exemplo para você aprender a escolher. Eu escolhi esse ativo aqui, Banco do Brasil, tá? E aqui tem o indicativo aqui, ROE. ROE, retorno sobre patrimônio líquido. E se você olhar aqui o site, tá? É o site fundamentos.com.br. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo esse site. Na descrição do vídeo o site, onde você pode clicar e também fazer essa pesquisa aí com você depois. Então, fundamentos.com.br. O primeiro indicativo, ROE, retorno sobre investimento. Retorno melhor, retorno sobre patrimônio líquido, né? E aqui, por exemplo, aqui está na casa de 10%. 10,7%. Então, uma empresa que tem o ROE acima de dois dígitos, é uma empresa interessante. É uma empresa que precisa ser estudada, se você quer se posicionar nela. Olhar esse indicador pode fazer sentido para você. ROE, retorno sobre o seu patrimônio, beleza? O segundo indicador, que aqui não tem enrolação, não. A gente vai já direto ao assunto, né? O segundo indicador é o preço da ação, PL, né? Preço da ação dividido pelo lucro por ação. Preço da ação dividido pelo lucro por ação. Quanto mais baixo, melhor. Por quê? Porque esse índice, esse indicador, representa quanto de tempo, quantos anos serão necessários para você, acionista, para você que é detentor das ações, obter o retorno do seu investimento total. Normalmente, ele é calculado em anos, né? Quanto esse indicador, o número desse indicador, ele vai te dar assim, quantos anos precisa para você ter o seu dinheiro de volta investido nessa empresa. Então, PL, é o preço da ação dividido pelo lucro por ação. O lucro de cada açãozinha. Como se a empresa fosse uma única ação. Beleza? E eu já fui no fundamento, eu já separei aqui a empresa para vocês darem uma olhada, tá? Eu fui aqui no fundamento e coloquei essa empresa aqui, ó. Você que está vendo, eu não vou nem falar aqui, porque falar o nome da empresa pode caracterizar que eu estou mandando você comprar. Não é para comprar essa ação, é para você olhar, entender como exemplo, como eu estou fazendo aqui para olhar, ver esse indicador. E esse indicador está aqui, ó. PL, preço da ação dividido pelo lucro por ação. Interessante esse site, né? Ele já te dá até o que você precisa ver. Só que está aqui, ó. 334,81. 334,81. É um número muito grande. Você não vai viver 334 anos. Pelo menos até na medicina que a gente conhece, não, né? Então, cuidado quando você for pegar uma empresa que tem um PL muito alto. O seu retorno pode demorar muito. E óbvio, óbvio, né, Davidson? Que você não vai olhar só um indicador para escolher a ação. Você precisa olhar vários indicadores. Precisa comparar com outras empresas também, né? Comparar com outras empresas do setor, com setores diferentes. Faz sentido, tá? Eu estou dando aqui como que você pode analisar o indicador. Se é bom, se é pouco, se é muito, o que ele precisa ter nele. Esse PL, por exemplo, ele precisa ser baixo. Tem que ser um PL baixo. Um PL 334? Nem sempre faz sentido. Nem sempre faz sentido. Beleza? Vamos agora para o terceiro indicador. O terceiro indicador aqui é o dividend yield. Quanto maior o dividend yield, mais a empresa te paga. É quantos por cento você recebe por estar posicionado, por ter aquela ação. Eu já separei aqui também no fundamento. Dividend yield. Você aparece a empresa aqui, ó. Coppel. Empresa de energia elétrica do Brasil. Aqui no Brasil, né? Coppel. E o que acontece? O dividend yield dela é de 3,1. Não tem coppel, inclusive, na minha carteira, tá? É só um exemplo de novo, para você achar que é para comprar essa empresa. Não é para comprar essa empresa, é para estudar a empresa, é para estudar o indicador. O que é que o indicador está te dizendo? O dividend yield é quanto de porcentagem ele está te dando. O quanto você vai receber por ter essa ação dessa empresa? Só para a gente ter uma ideia aqui sobre porcentagens, visto que você já quer comprar ações, você já deve ter um pouco de conhecimento no mercado, né? Aí existe a taxa Selic, que é a taxa que rege o mercado, a taxa mãe que rege o mercado. E a taxa Selic hoje está abaixo de 3. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, em abril de 2021, a taxa Selic está 2,75. Se você tiver Tesouro Selic sob sua posse, você vai receber 2,75. Se você tiver essa empresa sob sua posse, você vai receber 3,1. Isso, outra coisa, né? Você está olhando o passado, tá? Você está olhando o passado. E eu vou dizer já aqui um problema que pode acontecer. Energia elétrica. Essa empresa tem energia limpa? Essa empresa defende energia eólica? Energia solar? Não sei. Não estou olhando para isso agora. Eu estou analisando o quanto ela me pagou o dividendo. E óbvio que eu já estudei essa empresa, né? Inclusive, foi uma das empresas que mais pagou o dividendo no ano passado. Uma da gente tem outras também que pagaram bons dividendos. Então, a empresa que tem o dividendo de 13, né? É no mínimo interessante para você dar uma olhada nessas empresas, né? Beleza? Acima de 10, por exemplo. Então, o dividendo do dividendo, quanto maior, melhor. Quanto maior, mais chances que você tem de receber ali o retorno ali, o seu patrimônio vai crescer e tal. O que você vai fazer quando receber esse dinheiro, eu não sei também, né? Você pode reinvestir, né? Talvez seja a parte mais inteligente, principalmente para quem está começando. Porque a gente entra no mundo dos investimentos já querendo se beneficiar. E não é essa a proposta, não é essa a estratégia que eu adoto, por exemplo. Meus alunos adotam também, tá bom? O último indicador aqui, já para a gente chegar no final desse vídeo, que aqui é direto o assunto, né? É dívida bruta sobre patrimônio líquido. Bom, a palavra dívida, no seu contexto geral, ela representa algo ruim, né? Se você não é um bom gestor, se você não está pegando um capital ali para crescer, para montar outra filial, para construir outra fábrica em outro estado, se você não é realmente o cara que está dando a mão ali, o braço, se endividar nem sempre é uma coisa boa, saudável. Principalmente para pessoas. Para empresas, pode fazer sentido. Como ela consegue crescer mais, gerar mais emprego, abrir outras filiais, ter dívidas para empresas estruturadas, empresas que já tem mais de 5, 10 anos no mercado, sem endividar pode ser estratégico. Então, nem sempre dívida é ruim. Para pessoas físicas, às vezes é ruim. Agora, a pessoa que pega uma dívida, pega um empréstimo para abrir um negócio para crescer, é a mesma lógica, o mesmo pensamento. Então, de qualquer forma, uma empresa que está muito endividada, dividida por tudo que ela tem, por seu patrimônio, obviamente que isso é bem didático aqui, né? Se ela vender tudo e pagar as dívidas, ainda vai sobrar alguma coisa. Beleza? É esse pensamento que a gente tem que ter aqui. Então, quanto mais baixo esse indicador, quanto mais baixo, melhor. Quer dizer que a empresa, mesmo tomando dívidas, ela está usando esse dinheiro para crescer, mas se tudo der errado, se ela vender tudo, ela vai ficar, vai sobrar dinheiro. Vamos pensar assim, né? E a dívida, esse indicador aqui está aqui também. Eu vou separar a empresa aqui, ó. Eu vou separar a empresa aqui, chamada B3SA3, também do setor financeiro, mas na parte de seguros. Vou pensar assim, né? Da mesma outra empresa que eu falei aqui no começo. E está aqui, ó. Dívida bruta sobre patrimônio líquido, né? 0,99. Dívida bruta dividido pelo patrimônio líquido. Está aqui, você pode mudar aqui o mouse aqui, ele vai dizer o que é, né? Dívida, inclusive, com debêntures, né? O quanto ela emitiu aí para poder arrecadar capital para crescer. Ou para expandir, ou para contratar mais gente, ou para oferecer mais serviço, não sei. Mas o indicador dívida, ele deve ser um contexto geral mais baixo. Tem que ser baixo. Porque abaixo de um, abaixo de meio, essa empresa aqui é 0,29. Empresa pouco endividada. Olhando para esse indicador, parece ser uma empresa interessante. Parece ser. É óbvio que você não vai tomar decisão apenas por esse indicador. Beleza? Mas é essa lógica aqui. Então, a gente tem o primeiro indicador, ROE. Segundo indicador, PL. Terceiro indicador, dividend yield. E quarto indicador, dívida bruta sobre patrimônio líquido. Resolvido o problema de vocês? Aí que você se engana. Agora você tem que analisar 500 empresas. Ou melhor, a média de 500 empresas, que são a quantidade de empresas que tem aqui no Brasil. Se você for um investidor que já está querendo sair do Brasil, você vai ter mais outra enxurrada de empresas, né? Aqui no Brasil, nós somos um mercado ainda muito pequeno comparado a outros países no mundo. Então, pensando só no Brasil, você teria que parar e analisar 500 empresas. E aí eu cheguei aqui numa conclusão interessante, uma frase que eu anotei aqui em algum canto, de algum lugar que eu vi. Já falei até no podcast também, no podcast desse vídeo aqui, que fala o seguinte. Se você gasta mais tempo com seus investimentos do que com o seu trabalho, você está fazendo a coisa da maneira errada. Se você vai passar não sei quantos dias analisando as empresas, separando por setor, escolhendo ali um setor mais perene, outro menos perene, escolhendo empresas de setores diferentes, porque você pode encontrar os indicadores em empresas do mesmo setor. Não, esse setor aqui está muito bom. Aí você vai estar concentrado e investir de maneira inteligente, investir em renda variável, diversificar é uma regra, tá? Diversificar é uma obrigatoriedade. Mesmo que você esteja aí com 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5 empresas, quando você vai olhar, é tudo do mesmo setor. Ah, mas as empresas têm indicadores bons. Tá, mas se o setor sofrer, se for taxado pelo governo, se tiver um impeachment, se tiver não sei o quê, se tiver a grávida dos caminhoneiros, esse setor pode sofrer muito, mas todas as suas posições vão sofrer. Então, você precisa diversificar. Mas você está começando, você está começando com pouco, como é que você vai diversificar? E aí é o que eu te convido a participar da série Investindo com o Lado Esquerdo Cérebro. Começa segunda-feira, dia 12. Eu vou dar três episódios gratuitos onde eu vou te explicar, onde eu vou fazer você tomar decisões de maneira inteligente, investir de maneira passiva, que é como eu faço desde quando eu comecei. Na verdade, eu tentei passar um ano de maneira ativa e eu vi que não faz tanto sentido assim, principalmente para pessoas físicas comuns. O Arthur fala bastante lá no perfil dele, né? Você tem que focar mais no seu trabalho para gerar fontes de renda para o fluxo de dinheiro entrar. Se você gasta muito tempo, eu passei uma semana para investir 100 reais na empresa. Passei dois meses estudando a empresa para fazer um aporte. Hã? Como é que é isso? Não faz sentido isso. Existem outros mecanismos. Por exemplo, fundos. Apesar que a indústria de fundos também é gigantesca, mas existem também ETFs. São fundos de índice que vai replicar índice. Então, se você está começando, começar com a gestão passiva é muito inteligente. É muito inteligente. Você vai poder replicar as 500 maiores empresas americanas. Você vai poder replicar as 80 maiores empresas do Brasil. Então, deixa eu até parar aqui o compartilhamento, né? Entendeu qual é a jogada? Então, faz o seguinte. Eu vou deixar aqui. Tanto o link desse site aqui fundamentos, como a gente viu aqui o exemplo dessas empresas, como eu vou também deixar aqui o link para você se inscrever na série e vista com o lado esquerdo do sério. São três episódios gratuitos onde eu vou te preparar para fazer, para você começar a fazer dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar e ter mais qualidade de vida. Tanto para você escolher as ações, para você escolher os seus ativos, não precisar gastar tanto tempo com isso. Gastar tempo de qualidade com quem você se importa, onde é preciso, com o seu trabalho para gerar mais fluxo de caixa, não é com os investimentos que você tem que se preocupar agora, principalmente agora no começo. Não vai fazer diferença. Pode fazer diferença você colocar mais capital, investir com disciplina. Então, participa da série Investindo com o Lado Esquerdo do Cérebro. Começa segunda-feira às oito horas da noite. Vou deixar o link aqui embaixo, você se inscreve, já vai cair no grupo, já vai receber meu e-mail lá, vai ter um presente que vai chegar no seu e-mail também e você vai poder aprender na marca, colocar o dinheiro para trabalhar de verdade com bastante qualidade de vida, com total segurança e simplicidade. Apesar que eu fui simples aqui, escolhendo apenas quatro ativos, quatro indicadores, mas já vai ser mais fácil ainda. Você não vai precisar nem olhar para esses indicadores. Então, se inscreve, a gente se vê sexta-feira. A gente se vê segunda-feira, na verdade, né? Porque toda sexta tem episódio aqui, mas a gente se vê segunda-feira na primeira aula, na primeira, no primeiro episódio da série Investindo com o Lado Esquerdo do Cérebro. Um grande abraço.